Olá meus amigos, Rami aqui novamente para mais um vídeo react, estou voltando de novo com as minas do The Warning para fazer o react da música Intercende no Teatro Metropolitan em 2022 então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e bora lá Olá meus amigos, Rami aqui novamente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pois é, estou aqui voltando com essas meninas, as irmãs Vila Real, Daniela, Paulina e Alejandra para fazer um react dessa música Intercende, do Metallica, ao vivo no Teatro Metropolitan eu já fiz um react da versão do Intercende das meninas, com a Alessia Cara, que está aqui no canal dá uma olhada, ela ficou muito bacana também, uma versão muito legal e me falaram muito para ver essa versão também, do Intercende do Metropolitan, que todo mundo fala dessa versão e esse Teatro Metropolitan é um teatro do México, que foi inaugurado em 8 de setembro de 1943 e tem capacidade para 3.900 pessoas, só que foi reduzido, hoje cabe 3.600 por conta de segurança e depois de 1961 foi para 3.000 lugares, é interessante, algumas informações básicas e assim gente, bom, The Warn, dispensa comentários, como a maioria que me acompanha aqui nos meus react The Warn sabe que eu tenho carinha pela Paulina, a baterista fora de série, uma das minhas preferidas como é junto com a Haruna, do Love Bytes e é isso gente, eu não vou enrolar muito, me falaram para dar uma olhada nessa versão do Intercende eu vou ver, estou aqui, espero que você goste desse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like compartilhe esse vídeo e bora lá Ah tá, é a versão que eu já fiz aqui no canal também que elas fazem com a Alessia Cara, né só que no caso aqui é ao vivo, né e é a primeira vez que eu vejo as minhas tocando ao vivo, gente o primeiro react do The Warn ao vivo mas, mano, é, caraca cara, é muito bom ver uma banda que tem o mesmo resultado que toca do mesmo jeitinho que a gente escuta nos gravados, nos CDs, no ao vivo isso é muito legal, cara isso é respeito com o fã também, a qualidade técnica, é muito show bom, deixa eu voltar um pouquinho amigas 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 Amém. Cara, pô mano, é demais né velho, cara, as minas, essas minas são show de bola velho, primeiro o fato das três cantarem junto, pô, uma qualidade técnica muito boa velho, Paulina, pô, daqui a pouco vão me chamar de puxar o saco da Paulina, mas caraca velho, não tem como, menina manda bem, que eu falo que a Paulina é uma mãozinha pesada velho, ou mãozinha pesada assim, do jeito que eu gosto velho, O que é um negócio que eu gosto muito da Paulina, cara, é porque, é aquela bateria clean né, e com peso cara, aquela coisa, pá, pá, não é aquele som meio poluído, é um som limpo, uma pegada forte e tal, assim como eu gosto também da Haru né, que a Haru no caso do Love Bytes é mais acelerada né, é chamada de motorzinho né, que ela também é clean, mas é aquele que é mais acelerado, e a Paulina é aquela coisa mais com peso, mais um pouquinho slowdown, só que uma pancada limpa cara, eu acho isso muito legal, Oi, legal o negócio aqui do show né, com os espelhos ali também, que lembra um pouco do vídeo também do MV lá, era muito bom cara, muito bom, vamos continuar né. Tchau, tchau. Cara, só um comentário velho, é, eu não sei se as minhas já vieram aqui no Brasil cara, mas caraca, é outro show que, mano do céu, tem que, vale a pena demais cara, e pô, é gostoso cara, aquele rock básico, que nem ouvindo nos comentários falaram, é puro rock and roll, é o que é mesmo cara, pô, sonzinho bem feito, a guitarrinha da hora, cara, primeiro, guitarra baixa e bateria cara, a formação básica de rock né, que você nem precisa muita coisa, nada contra, pô, tem teclado, teclado é top, claro, é muito top, Mas é a formação básica né, guitarra baixa e bateria, clássica, e as três meninas cantam velho, e as três cantam bem pra caramba, uma se encontra com a outra, a voz certinho, casa, cara, é muito legal velho, cara, é gostoso, um somzão gostoso de ouvindo no carro, em qualquer lugar cara, muito bom, vamos continuar? Ah, detalhe, é, o agudo, agora que eu liguei, o agudo quem fez foi a Paulina né, Paulina que levantou o agudo lá, que abriu voz com o agudo, a Dani fazendo a primeira voz né, e a Paulina fazendo a segunda aguda, não sei se é oitavada, não deu pra prestar muita atenção Cara, que legal velho, pô, é o fato de ser família e irmãs né cara, cresceram junto, ensaiaram juntas desde pequena, uma conhece certinho a voz da outra, não precisa nem, e é muito legal essa intimidade musical cara, isso faz uma diferença muito grande cara, muito grande mesmo, vamos lá? É, no vídeo, se não me engano é a Paulina que faz né? Que é, aparece a Paulina, mas creio eu que era ela que faz a voz também, e aqui no ao vivo foi a Dani que fez, caramba que legal velho É, que fez a voz da criança gente, que é no vídeo original do Metallica, é o James Vertfield fazendo oração e a criança respondendo, repetindo ele, é isso que a Dani fez aqui, vamos continuar Música Música Gente, antes de continuar que vai vir a melhor parte da música, Cara, é, pô, tem muita coisa que falar velho, essas minhas são foda velho, cara, toca direitinho, é o que eu tô falando, eu tô vendo aqui o que eu escutei no outro vídeo cara, as minhas tocando exatamente como no vídeo, certinho cara, cadência, o tempo da música Cara, porque assim, porque que eu falo isso gente, porque às vezes tem banda, é, agora acho que tem tanto, agora as bandas atuais tão, tão mais, tão levando mais assim, bacana nos shows ao vivo Mas tinha umas bandas antigamente, caraca, que queriam inventar moda no ao vivo, cara, ficava uma porcaria, cara, puta, tu escutava um bagulho no CD ou no vídeo e chegava no ao vivo, sei lá, os músicos queriam inventar moda, ficar improvisando Improvisando não, ficaram inventando moda mesmo, ficava uma porcaria, a gente já não tá tendo mais isso, as bandas tão mais, e isso é uma coisa que o Michael Jackson valorizava, né O Michael Jackson, ele falava que ele, ele queria tocar igualzinho no CD, nos shows ao vivo dele, porque as pessoas escutam a música no CD, ela quer ir no show, ela quer ter a mesma experiência, né Cara, e as meninas do The War, é uma das bandas que traz essa experiência, não só elas, tem muita banda boa, cara, e as meninas principalmente Por que que eu tô muito fã de banda feminina, cara, porque a mulher é caprichosa, velho Mulher quando pega pra fazer as coisas, faz uma coisa bem caprichosinha, cara, bem bacana Faz um negócio com aquele jeitinho, com aquele, essa feminilidade, essa sensibilidade maravilhosa E fica uma coisa bacana, cara, pô, legal, mano Meninas, montem bandas, por favor, ensaiem, façam bandas que valem a pena, viu, muito legal Vamos continuar? Vamos, 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 vamos Nossa, muito bom, muito bom Demais, demais Então é isso, meus amigos, mais um vídeo react De novo com as meninas do The War, essas hermanas Que mandam bem pra caramba, as irmãs de La Real E, cara, foi outra versão do Intercedima, cara Que eu já tinha visto a outra, né Aqui tem o outro vídeo react do Music e Vídeo delas E essa vez foi a versão ao vivo Que tava todo mundo falando dessa versão Fala, vou pegar pra ver também Cara, que legal, né, que legal E, cara, gosto delas pra caramba Assim, eu tenho muitas bandas aqui A maioria das bandas que eu acompanho aqui no canal São do Japão, né Vocês podem ver que muita banda do Japão Também algumas bandas da Indonésia Agora tô começando a acompanhar E acho que aqui do Ocidente Uma das poucas que eu faço bastante aqui é o The War Porque esse cara, as minhas são muito boas E, assim, o que eu mais tenho aqui é bandas femininas, viu, gente A maioria das bandas que eu faço são femininas Ainda não peguei muito A única que eu peguei que tem Que é misturado, no caso, é o Lockmore Fields, né Que tem a Fouca, que é a vocalista E os meninos que tocam Mas, gente, dá umas sugestões de bandas aqui também, tá Que tem coisa muito Eu sei que tem bastante novidade aparecendo Mas eu não dou conta de fazer tudo, tá E logo, logo vou fazer outros reacts também, tá, gente Outros estilos de música também Vou continuar fazendo das bandas aqui Já são de casa, como o The Warning Mas vou fazer outras coisas também Até algumas bandas aqui Mas de outros ritmos também, por que não, né E, assim, gente Cara, que legal, mano Que legal Como eu já disse no outro vídeo Intercende-me a minha primeira música de rock Tem uma importância na minha vida musical Caraca, e ver as minhas sonhas nessa versão aí É muito legal, cara É muito legal É legal que o Breakdown é no final, caraca Elas pegam O que é a introdução na música original Elas pegam no final e arregaçam Quebra de uma maneira muito top, cara Então, muito legal Valeu muito a pena mesmo Então, gente Muito obrigado por você que acompanhou esse vídeo, tá bom Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa o seu comentário Compartilha esse vídeo Ativa o sininho, tá bom Agradeço você por ter acompanhado até agora Meus irmãos do México Obrigado por acompanharem também Pessoal da Indonésia Do Japão Estados Unidos Onde você estiver acompanhando Obrigado por ter acompanhado aqui o meu canal Por estar dando esse suporte, tá Já chegamos em 2 mil inscritos Agora vamos chegar em 3 mil, né E a gente vai chegando Vai chegando Vai chegando Daqui a pouco estamos em 10 Falta só 7 mil e 800 inscritos A gente chega em 10 mil E aí, vamos indo A gente não para E lembrando, gente Que eu também tenho outros conteúdos aqui também Que eu vou começar a fazer, viu Já tenho conteúdo trailer de gamers também Vou começar a reagir a trailers de games Algumas gameplays também Lembrando que Eu vou começar a fazer mais gameplays de novo Porque eu fiz algumas no canal Parei um tempo E logo logo Vou voltar com mais Com as coisinhas aqui no canal E quanto mais a gente for melhorando A gente vai, né Avançando, né E conto muito com a sua ajuda, viu Porque para os projetos futuros Eu vou precisar muito de apoio dos inscritos Porque, como eu disse Ainda não vivo do YouTube, né Ainda não dá para fazer mais coisas Que eu gostaria Mas a gente vai se esforçando Mas, desde já Eu agradeço muito, viu Pela sua inscrição Pela sua parceria, tá bom Muito obrigado Você que acompanhou até agora Valeu mesmo Até a próxima Não se esqueça, viu Escrever, ativar o sininho Deixa comentar E compartilhar o vídeo, tá bom Valeu, meu amigo Muito obrigado Até a próxima Fui O que é isso?